Help, 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 help BDR na voz Tô, 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 tô tão feliz É que jibizinho, e quando viu, já foi Festinha na comunidade, já é certo minha bichinha Ela doida pra fuder, não perco da favelinha Quando o baile morgar, eu arrasto pro meu barraco Pra sentar bem gostosinho, e só sessão de baseada Depois do baile, que porra de beco? O combate, ela no meu barraco Depois do baile, que porra de beco? O combate, ela no meu barraco Taco, que bato, de doeu o saco Na tua bocinha pra caralho No sentar, meu boladão Fumadão de base Taco, que bato, de doeu o saco Só quero um vral No sentar, meu boladão No sentar, meu boladão Taco, que bato, de doeu o saco Depois do balic porra de beco O gão bate ela no meu barrado Tá com que bato e te deu o saco Na tua pulsinha pra caralho M N U N G N U B T Tá vendeu brincaδα, bicha pelão do garalho Tá com que bato e te deu o saco Festinha na comunidade já é certo minha bichinha Ela doida pra fuder no beco da favelinha Quando o baile morgar eu arrasto pro meu barraco Pra sentar bem gostosinho e só sessão de baseada Depois do baile que porra de beco O combate ela é no meu barraco Depois do baile que porra de beco O combate ela é no meu barraco Taca o que bato de doer o saco Na tua bolsia pra caralho Taca o que bato de doer o saco Na tua bolsia pra caralho Docentana e o boladão Fumadão de baseada Taca o que bato de doer o saco Na tua bolsia pra caralho Taca o que bato de doer o saco Só quero um brau Docentana e o boladão Taca o que bato de doer o saco Depois do baile que porra de beco O combate ela é no meu barraco Taca o que bato de doer o saco Na tua bolsia pra caralho Tá com que bato de doeu o saco Na tua bocinha pra caralho Tá com que bato de doeu o saco Tá com que bato de doeu o saco M, 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 G no beat Sabe nem brigar, velho Chacalão do caralho